Vocês lembram das terríveis buvuzelas de 2010? Hoje conheço a versão melhorada que se chama Mel. Tem que tomar banho, Mel. Estamos no verão, mas sempre quando eu dou banho na Vick eu tenho a impressão de que eu estou no inverno. Porque quando chega essa época ela troca de pelos e faz nevar no banitoso. Mas ela é tão boazinha que eu vou dar um brinde. Eu não! A turma da Chique Maria festa todo dia. Olha essa marmitinha, não dá vontade de comer? E a Vick com esse focinhão já foi logo escolhendo um petisco. Esses petiscos servem também pra você ministrar medicamentos dentro deles. Servem pra aqueles pets que não engole o comprimido de jeito nenhum. E aproveitando o clima de copa, para todos os pets que vierem ao Top Pet dia 24 de novembro. Que vai ser o primeiro jogo da nossa seleção. Todos eles vão ganhar biscoitinhos feitos pela Chique Maria festa todo dia. Dúvida um petisco não alegrar a vida do seu pet.